a promoção na cabum três opções que eu vou trazer aqui para vocês esse canal de promoção de hardware aqui ajudamos você ir a comprar um PC game bom custo-benefício mais de mil vídeos 26.700 inscritos escreva deixa o like ativo senhor eu quero comprar um PC montado eu não vou aprender montar eu quero comprar montado Então esse aqui é o canal certo tá escreva deixa o like a mas eu vou é montar esse aqui também é o canal certo porque tem um grupo do teleg do WhatsApp eu coloco aqui as peças para você montar a você me ensina a montar não galera você tem que comprar um curso para você aprender ou se você quiser aprender grátis você pesquisa no YouTube a mas se você indica montar não indica montar eu indico você comprar o computador porque tem a garantia da montagem e do produto ali depois você entorna um pino processador acontece alguma coisa e aí você vai perder o seu dinheiro a maioria das pessoas que me procuram tem o dinheiro para comprar aquele computador ali não tem mais computador pessoal a gente não compra todo mês né todo ano então tem que acertar na hora da escolha do PC e mais de 200 modelos processador no mercado pessoal então é importantíssimo você buscar orientação a dicas tech eu vou atrás do técnico numa loja que é de confiança eles vão te cobrar aqui é de graça tá aqui é de graça porque tá no YouTube então eu consigo falar com várias pessoas ao mesmo tempo eu vou um escrito que pediu para mim ver um computador para ele depois ele foi no técnico era um valor alto então eu vi peças né era 10 mil reais até aqui galera o vídeo aí eu vi ele foi ver com a loja cobrou 200 e pouco de 250 alguma coisa assim ele foi lá e depois ficou elogiando lá o canal falando depois ele reconheceu né porque se tu for na loja para pessoa escolher a peça de prata vai te cobrar aqui ó eu coloco montado de lojas confiáveis e quando não é eu mostro para vocês de graça pessoal então escreva deixa o like ativa o do sininho que é você que ganha tá comprar um PC game bom custo benefício dentro da cabum a gente vai começar com esse PC aqui ó computador completo três Green Force AMD Aizen 5 5600g 16g DDR4 gráfico um Vega 7 um SSD de 512 vem com uma fonte de 500 monitor de 24 75hz 3F 018 é o modelo dele 2600 a mais a vista e parcelado pessoal ele passa um pouquinho né vai passar de 2800 2888 próximo disso se você for observar aqui eu já conheço esse PC tá uma coisa que eu não gosto eles colocarem três meses de garantia a dicas tech mas é porque três meses de garantia depois é quando com distribuidor não mas eu gosto que coloca um ano aqui ó três meses aí fica muita dúvida tá aí aqui a questão do monitor 24 se for o computador que eu estou pensando que eu já indiquei para vocês aqui ele vem com a fonte essa eficazão plus mas aqui eu não vi tá pessoal eles não colocam um pouco escuro aqui mas é um PC muito bom Linux vai vir também tem que colocar o Windows a dicas tech eu não sei instalar o Windows é só você levar na loja da sua cidade eles vão instalar para vocês fala de graça não eles vão te cobrar na minha região é de 80 a 100 reais aí depende da região tá a potência da fontes bivolts ataque certificada tá beleza então é essa mesma fonte certificada o preço é interessante galera é 2600 reais um PC desse a dois mil e pouco então o monitor saiu ali bem barato se você for comparar aí tem um teclado mouse e rede 7 ainda dicas tech vai vir esse RGB na descrição aqui eu não vi então é pode mandar um gabinete aqui para mim só que não é obrigado seu gabinete da imagem tá a imagem é meramente ilustrativa a dicas tech quem tá vendendo é três grindo tá indicando galera eu vou mostrar a loja não reclama aqui vocês tomar decisão de vocês eu vou trazendo a promoção porque que você tá trazendo sendo que você é não você não conhece a loja a três que eu sei que uma loja entrega o produto beleza é tá dentro da cabum beleza só que aí vocês vão tomar decisão de vocês eu mostro tá no reclama aqui lembrando que algumas lojas não vai ter como eu mostrar um reclame aqui porque não vai ter a loja nova por vários motivos igual eu mostrei para vocês mas eu faço uma pesquisa bem ampla aqui para poder ajudar vocês tá esse preço tá bom tá bom galera a de castec eu não queria correr risco então compra um outra opção aí que eu mostro aqui no canal tá eu tento mostrar as lojas que a quando eu falo galera confiável aqui dentro do canal tá aqui a galera comprou o tipo assim comprou 10 sem computador lá coloca logo sem computador dois deu defeito e os que deu eles resolveram rápido aí eu vou continuar indicando pessoal fala comigo no WhatsApp então esse canal com mais de mil vídeo galera então é muito vídeo então consiga ali ter uma avaliação também dessa questão das empresas tá se tá tendendo rápido ou não para poder ajudar vocês então não reclama aqui tá desse jeito a nota tá regular 6.6 ó manual de instalação contato com a empresa o meu caso nenhuma uma reclamação ainda no início mas não consigo encontrar de forma não tem como falar com a empresa ele tá reclamando aqui não foi respondido ainda vai ser se você quiser entrar aqui na parte do reclama aqui vou deixar o link embaixo do link do PC aí você entra ali e dá uma olhada essa aqui a 3 green technology é confiável aí tá aqui é regular a nota 6.6 a mas tá mostrando porque por causa do preço preço tá bom qual o preço normal desse PC ó 2000 é o PC aí dois mil e 100 2012 já mostrei aqui para vocês dois mil e cem reais dois mil é a vista dois mil ali na shopinfo eu tinha trazido no vídeo passado aí mais um monitor vai passar um pouco cem reais tá vai passar um cem reais desse valor aqui então é interessante mas eu vou pagar para colocar o Windows mas o cara que quer comprar dentro da Kaboom seria uma opção então vou trazendo as três melhores opções que tem dentro da Kaboom segunda opção ela era essa aqui essa aqui é o PC game a mesma configuração lá esse já vou falar toda a configuração desse PC que a mesma lá na questão de é que desempenho que ele vai entregar é o raiz em 5 5600g 6 look 12 threads 16gb de Ram voltando nesse PC que eu esqueci quase que eu esqueço né de falar para vocês aqui esse 16gb provavelmente é siglete no porque esse PC é parece bastante pelo menos a foto tá pessoal é o mesmo PC ele dá um micro com outra empresa vendendo tá então o que que acontece a gente já sabe que é um siglete não tem vantagem e desvantagem para mim eu acho vantagem porque siglete no eu coloco mais um pen 16 forma 32 dual-channel não tem espaço você tem que tirar as memórias vender e colocar mais duas de 16 para formar 32gb então acho vantagem nisso desvantagem aqui é menos FPS porque só uma memória tá em jogos ali vai entregar um desempenho inferior um pouquinho tá bom só por causa que a memória já mostrei para vocês a diferença da imédia 5 FPS na maioria dos jogos esse aqui vai ter mais FPS que já vem um dual-channel tá 480 de SSD 6 nuke 12 threads cadê a placa de vídeo é um vídeo integrado Vega 7 ela tem um desempenho semelhante ou até passa dependendo do jogo da RX 550 tá de 4gb aí eu vi a versão de 2 é de 2 não é de 4 o preço dessa placa é 400 reais 450 aí com frete então é uma placa de vídeo aqui um vídeo integrado em fala placa de vídeo mas é um vídeo integrado é um chip gráfico e fica dentro do do meu processador eu não tô vendo Dicas Tec na foto aqui é uma foto ilustrativa Qual o gabinete que eles mandam normalmente é esse mesmo tá é que a gigantec manda Dicas Tec essa loja conheço há muito tempo já aqui no canal já indiquei bastante problema zero galera não teve problema nenhum 1934 e 91 o preço dele então se você pega um monitor de 500 pegar um kit teclado e mouse de 100 vai ficar um preço desse aqui tá então fica bem interessante também essa opção aqui da gigantec não reclama aqui Dicas Tec eu nem precisaria mostrar galera quando eu indico a loja aqui às vezes ela não reclama aqui não tem nada da loja às vezes a loja não tem reclamação nenhum então quer dizer o que quer dizer que não presta não é porque não tem reclamação ninguém reclamou não deu problema pessoal para chegar até não reclama aqui a pessoa primeira lá entre contato para tentar resolver com a loja depois que ela não consegue ela vai não reclama aqui só para ficar claro a pessoa não vai não reclama aqui direto né normalmente ela tenta entrar em contato com a loja se a loja resolve rápido nem vai não reclama aqui a gigantec tem algumas reclamações sim agora tem galera esse até esses tempos não tinha nenhum aqui não reclama aqui ó tem 59 reclamação e a nota tá 8.9 então indica essa loja não é só por causa do reclama aqui pela experiência do canal de Casteca galera me relata no WhatsApp WhatsApp é público então deu o defeito tá dando errado a galera vai lá e fala mesmo entre em contato comigo primeiro que com a mesma loja e isso aí eu tenho que passar para vocês tá essas informações aí você toma a decisão que você achar melhor essa opção aqui também tá um preço muito bom outra opção que você pode comprar na cabo um seria essa aqui galera ó as em raizem 3 3 200g com a Vega 8 16gb 3.000 megahertz 480 uma fonte de 500 mil e 351 é só roda muita coisa eu vou mostrar o teste nesse computador aqui tá e nesse aqui que é o raizem 5 esse aqui ele vai rodar muito jogo galera muita coisa no baixo 720p até o gtrp de castec até o gtrp dá para fazer upgrade dá para fazer upgrade ele vem com a fonte não tem certificação plus tá essa aqui tem tá pessoal eu não falei mas essa que tem é bem parecido com esse aqui esse aqui mundo do alto e não que vai entregar o desempenho um pouquinho melhor é só que não especifica eu não vi essa informação mas provavelmente por esse computador já tem mostrado aqui no canal de outra loja vendendo então acredito que também sigla chenão tá esse aqui as informações dele eu sei mais um pouquinho esse aqui galera quem tá vendendo é a dois eletro info mil e trezentos e um pessoal esse aqui é um preço do atlon então tá bem interessante o preço tá bem agressivo esse preço aqui a de castec mais a fonte você tem que trocar quando for colocar a placa de vídeo essa fonte da conta da conta já vem com Windows 10 montado testado certinho PC a de castec essa loja galera não reclama aqui tá assim ó galera já falei da dois eletro info é dois eletro é a mesma tá ó 5.7 tá ruim muita reclamação do pessoal aí vou deixar o link também para vocês a de castec mais esse preço preço agressivo galera não tem aí você não vai encontrar um PC desse preço na internet tá a de castec eu vou comprar vou arriscar beleza eu não vou comprar que eu tenho medo é o meu último dinheiro beleza eu só tô mostrando para vocês as opções vocês tomam a decisão que vocês quiserem porque que eu fiz esse vídeo mostrando na loja porque a galera fica perguntando a loja tal é confiável e se isso eu falando no vídeo que é ou às vezes eu falando que tem algumas reclamações a galera ainda fica perguntando então vou deixar o link do reclame aqui aí você vai ver lá e que eu reclamo aqui de castec que é isso é um site que quando você tenta entrar em contato com qualquer loja qualquer empresa você vai colocar nesse site para fazer sua reclamação ela fica pública quando essa reclamação fica pública acaba que a loja ela fica com a nota mais baixa se ela não resolver o problema e o cliente outro reclama outro outro até ficar essa nota então cada vez que a nota for maior quer dizer que a satisfação é maior dos clientes mesmo que eles tiveram algum problema a loja conseguiu resolver e também você tem que olhar outros aspectos como qual é a reclamação entende para ver se a reclamação tem muita coisa lógica a reclamação igual nesse aqui 1005 é muita reclamação aí você tem que ver isso aí você tem que fazer uma avaliação esse aqui 59 reclamação tem aqui a quantidade de tempo que a loja tá no mercado 10 anos só tem 59 reclamação então por isso que eu indico e também aqui no canal não tem reclamação nenhuma da gigantec aí você tem que avaliar também esse aqui a de castec mas tem muita reclamação mas o preço tá bom tô economizando em uns 250 reais vou pegar beleza aí você pega você conta essa experiência aqui no canal que a gente vai aqui ajudando também vocês ao 34 pessoas pegaram não teve problema nenhum e esse canal aqui também é disso tá eu vou ajudar vocês nessa questão aí da escolha do PC e a loja e que vocês comprarem vocês quiserem relatar sempre eu tô ajudando vocês nisso tá eu conto com o like de vocês galera porque às vezes faz um vídeo igual esse esse vídeo aqui a galera quase não tá clicando no mãozinha gostei eu acho que é esse aqui ou esse aqui não deixa o like porque eu vou ver que vocês estão gostando e vou trazer mais vídeo mais loja de mais promoção mostrando as informações para vocês tomar decisão eu sei que em jogos em jogos fica assim ó raiz em 5 5600g de castec o raiz em 3 pessoal quer saber do raiz em 3 vocês vão entrar aqui no canal entra aqui no ao vivo eu fiz já fiz até live do raiz em 3 o 2 e 200g esse ali é o 3 200 gente é superior a isso aqui até live de jogos leves como um tipo 21 free fire um valorante no baixo eu consegui fazer live transmitir para vocês só vocês entrarem aí para vocês ver o poder desse computador esse aqui da 2 eletro info tá ó vai rodar lá muita coisa muita coisa mesmo aqui é o apex legends rodando a 60fps full hd 1080p o processador tá sendo usado 24 2 11 28 por cento e a vega 99 ou seja se você quiser colocar uma placa de vídeo dá para colocar no futuro aqueles dois computadores ali que vem com a fonte 500 watts dois primeiro com a certificação plus que vem com raiz em 5 ou 5600g eles ali o que eu indicaria na galera aquela fonte a fonte aguentaria até uma quarenta sessenta rpx 4060 a de castec aguentaria com uma placa dessa acabou de lançar a nvidia eles conseguiram fazer uma placa com a força maior da 3060 porém eles conseguiram ali colocar para ser uma placa vamos dizer assim econômica então você não precisa investir tanto em fonte a fonte 500 já consegue atender com essa placa a de castec uma placa mais de 2.000 quase assim mais do que o PC né mais do que o valor do PC então quer pegar uma mais barata aí você pega a rtx a 3050 a de castec ainda tá cara para mim aí você pega a gtx 1660 super a de castec para pegar uma mais barata aí eu não indico porque a vega já vai estragar o desempenho em vários jogos um tanto de jogo a pex led rodando top aí e o arzoni 2.0 se você colocando 1080p eu indico colocar no baixo tá alguns jogos eu vou até falar na lista aqui enquanto passa a propaganda ali só para vocês terem ideia alguns alguns jogos alguns jogos como é esse e a Warzone sabe para 2077 até o fórmula 1 2022 Far Cry é no baixo tá pessoal o Forza no baixo Deus da Guerra no baixo o gota no baixo o GTA pode colocar no normal aqui ó porque senão você vai ter menos de 60 FPS aqui com 50 dá mas aí você coloca 900p fica acima de 60 hora tiver algum confronto aí com adversário o FPS cai porém não cai tanto para não travar o negócio é que não pode travar quando você tiver jogando tá fica focando em FPS que isso aqui tu nem vai ver na hora que tiver jogando só tô explicando que alguns jogos precisa de mais FPS outros de menos eu tô explicando para vocês GTA RP GTA 5 Free Fire Roblox vários jogos que não tá aqui Valorante ó o GTA é consegue rodar tranquilo é 1080p rodando aqui tranquilo a 45 GTA com 30 35 já roda sem gravar a dica até que eu quero pegar 60 FPS é só uma ilusão galera tem que ver também ali se tipo assim né de 60 beleza monitor tem que pegar sem o monitor entrega sem aí eu vou investir no monitor e vai deixar de investir aqui no PC então depende do orçamento equilibre as coisas tá o conselho que eu dou Valorante vai entregar muito FPS esse jogo aqui muita coisa mesmo Valorante vai entregar aqui é 200 vai ficar em média de cento e pouco tá sempre pouco ali quando você tiver um confronto aos 200 e pouco tá dando aqui porque é quase não tem adversário não tá aberto ó baixou para 198 vai ficar nessa média 190 190 e pouco ali eu vou colocar um jogo bem pesado só para vocês terem ideia da força dessa vega Resident Evil Village jogo pesado pessoal pesado 1080p tá batando 60 FPS tem hora aí outro jogo que é muito pesado agora eu vou mostrar para vocês a questão da força do processamento ó esse aqui é um dos jogos mais pesados tem para PC 35 FPS a vega tá no limite dela 99 por cento de uso ela tá sendo usada 1900 mega e tá aqui pessoal CPU 31 24 32 por cento de uso tá então tem muito muito processador sobrando ainda para você até fazer uma Live se você colocar uma placa de vídeo mais forte qual a 40 a 40 60 que eu colocaria a diga de castec não tem dinheiro espera junta o PC tá aí eu rodando vários jogos você vai juntando ali quando você tiver o dinheiro você pega 40 60 e coloca eu pensei já vai rodar muita coisa com a vega 7 a de castec você compraria galera depende o perfil de cada pessoas aqui tá e acredito que é todas essas lojas ó vocês podem ver tem a reclamação porque a loja vende tá então as pessoas compram a de castec eu tô só mostrando o preço tá pessoal tô mostrando preços que tá acabou falou que a gente tem 15 unidades e esse aqui deixa eu ver tem 98 unidades e esse aqui não fala tá galera esse aqui não fala então não tá incluído na promoção da cabo mas não dá para saber quantas unidades a dicas técnicas não tem avaliação galera eu mostrei no reclame aqui essa avaliação é só se alguém comprar e se tiver uma unidade a pessoa comprar acabou o produto se tiver três às vezes os três comprem não avaliam então tem mais mas a galera não avalia às vezes você comprar alguma coisa na internet não avaliou até hoje tá cobrando avaliação do PC então a melhor avaliação que tem é no reclame aqui e principalmente galera aqui no canal dicas tech tá porque aqui a galera fala diretamente comigo e vai passando informação e eu vou mantendo vocês informado referente a isso eu conto com o like de vocês vou deixar o link de tudo aí no comentário fixado se vocês quiserem comprar quanto com a inscrição de vocês até a próxima e valeu galera tchau